Olá pessoal, aqui é Luiz Antônio e aqui estão os aniversariantes de hoje 30 de dezembro de 2017 o ano terminando e a gente aqui mais uma vez desejando um feliz aniversário Fabão Diniz Lima, Josiana França, Abimael Carvalho Fabão Diniz Lima é empresário do ramo de reboque Josiana França Pinto é promotora de justiça Abimael Carvalho, advogado e o restante são juristas também Marcelo Uzeda, aí ele O Fábio Vieira Figueiredo Fábio Vieira Figueiredo Solange Gonçalves O Alain Gardan Fernandes Jéssica Ávila, aqui tem um correspondente jurídico Dimas Messias de Carvalho E a Raquel de Motini Raquel de Motini, eu acho que é advogada também, viu? Agora, alguns são daqui de Fortaleza E outros são do restante do Brasil Então, são aqui os meus colegas do Facebook Que estão fazendo aniversário nesta data E que eu vou parabenizando aqui Raquel de Motini Dimas Dimas de Carvalho Jéssica Ávila Alain Gardan Fernandes Solange Gonçalves Fábio Vieira Figueiredo Marcelo Uzenda Adimael Carvalho Joseana França Pinto E Fabão Diniz Lima Então, este vídeo aqui É para parabenizar todos vocês Que são meus amigos Aniversariantes hoje Nesse 30 de dezembro de 2017 Estão aqui eles Desejando a vocês Muita paz Muita saúde Muita alegria Muitas felicidades Muitos anos de vida Que Deus esteja no coração de vocês Na vida de vocês Na vida profissional Na vida familiar Trazendo-lhes muita proteção Muita saúde Muita alegria Muitas felicidades Que vocês tenham um ano novo De 2018 Repleto de alegria De paz De saúde De felicidade Felicidades Que Deus esteja No coração de vocês Então Feliz aniversário E beijos No coração De todos Um forte abraço aqui De Luiz Antônio aqui Através do vídeo Parabéns Beijos